Saudações, bem-vindo ao PSX-T, eu sou o Sam, fazendo mais um vídeo para você. E aqui está nosso querido, odiado, amado Cyberpunk 2077. Esse vídeo aqui eu estou gravando no OBS pelo Remote Play. Então, de vez em quando, provavelmente, vai ter umas travadas. Isso aqui é um teste, eu vou ver como vai ficar esse vídeo. Eu não tenho certeza se eu vou permanecer usando o Remote Play, porque ele exige bastante da internet. Mas, qualquer coisa eu gravo só pelo PS4, eu tiro a minha voz. Tiro a minha voz não, no caso, não tem como gravar a minha voz de uma forma boa o suficiente pelo PS4. O que é isso aqui? Night Seed, expansões, conteúdo. Ah, você está com partilidade de jogabilidade? Ok. Tá bom. Essa música está meio alta. Deve estar dando um retorno na porra do áudio. Ah, dinâmica, o que é isso? Fone de ouvido, alto-falante. Ah, deixa eu ir dinâmica mesmo. Não, referência de estúdio. É lá, pô. Redefinir. Sim. Volume principal, 100. Efeito, diálogo, música. Vou diminuir um pouco a música, porque eu não curto muito. Silenciação de detecção. Não. Música silenciada. Deixa eu ir à música licenciada. Tem que ligar. Legenda, ligado. Tá. Tamanho do texto. Não, tem que botar, deixar em cima. Deixa assim. Opacidade de segundo plano, 30. 20. Deixa 30. 40. Deixa 30, vai. A impressão minha é que essas porra estão descendo sozinha. Tá, jogo de controles. Jogabilidade gráfico. Vamos lá. Grande filme. Aberração cromática. Profundidade de campo. Estouro de lente. Desfoque em movimento. Vídeo, HDR nenhum. Idioma, brasileiro. Tudo brasileiro. Beleza. Eu vou deixar tudo ligado, vai. Gostando pra voltar, ele tá voltando. Volta, cara. Mano, volta. Não. Não, cancela. Volta. Não tá fechando. Porra. É bug já do jogo, essa porra? Tá, então restaura o padrão e foda-se. Ué, não tá fechando o bagulho? Quero voltar, cara. Não deixa eu voltar, não? Ué? Ih, cacete. Caralho. Já, já deu o primeiro bug aí o jogo, hein? Eu não consigo voltar. Eu tô apertando bola freneticamente. Ele só funciona aqui, ó. Eu não consigo voltar pro menu. Não, isso aqui eu vou aprender com o tempo. Não. Puta que pariu. Bom, eu já vou dar o primeiro corte do vídeo aqui. Eu vou ver o que que eu faço aqui pra desbugar essa porra. Já volto. Bom, eu acho que eu consegui resolver, hein? Não tenho certeza. Um novo jogo. Normal. Tá. Nômade marginal corporativo. Nômade. Saquear sucatas, invadir depósitos de combustível. A vida nas estradas das terras baldias não era fácil. Mas crescer entre nomes tem suas vantagens. A utilidade da liberdade. Qualidade de raros e nascido nenhum direito pode comprar. Poucos saem do mundo corporativo com vida, com alma intacta. Então nem pensar. Você passou por isso. Burlou as regras. Torou-se, igreja utilizou informações. Não existe jogo limpo. Só vencedores e perdedores. Dizem que se você quer entender as ruas, tem que vivê-los. Gangas, canais, bonecas. Traficantes de esquina, você foi criado por todos eles. Os fracos servem aos fortes. É a lei da selva de concreto. A única inade city que você ainda tem que quebrar. Beleza. Eu realmente não sei. Eu sempre fico em dúvida em escolher. Vou botar o corporativo, vai. Vou botar o corporativo. Caraca, ela é verde? Tá, escolhi esse V aqui. Pô, mas tá feio, hein. Ah, eu não sei. Porque pra mim tá reduzida a qualidade também. Então, eu não sei. Voz. Eu sou a V. Eu sou o V. Eu sou a V. Eu sou o V. Que bizarro. Tá, deixa eu ver os tons de pele. Não, não, não. Peraí. Tem como deixar o cara... Caraca, tem como deixar... Eu não sei, porque a imagem pra mim tá meio esverdeada. Ou é meus olhos bugando de novo. Sei lá, porra. Deixa ele assim. Tipo de pele. Como é que eu rodo ele? Não, como é que eu rodo ele? Eu quero rodar. Ah, aqui. Por que que ele deu os uns sozinho? Não. Por que tu deu os uns sozinho, cara? Tá, ele voltou sozinho. Ah, tom de pele. Tipo de pele. Toda detonada. Detonada. Não vou esquecer de tomar banho. Limpinha. Passa limpinha, bonitinho. Penteado. Caralho. Emo Master. Carequinha. Topetão. Tá. Cabeludaço. Caralho, cabeludaço mesmo. Não sei a cor do cabelo. Cara, tu escutou uma música loucura aqui... Aqui em volta. Peço perdão. Por isso. Meus vizinhos malucos. Caralho, eu tô perdendo meu foco aqui. Peraí. Penteado. O controle tá dando uma esbugada. Ah, ele tá rodando sozinho. Merda. Esse controle de merda aqui. Tá. Caralho. Esse cabelo. Putz, eu tô vendo que eu vou perder um tempão aqui, hein. Maneiro esse. Bom, eu vou... Eu vou montar meu personagem aqui. Daqui a pouco eu volto. Foi mal pela quantidade absurda de corte, mas... Eu tenho que me acostumar com os controles. E o meu controle tá bugando um pouco. Bom, já volto. Bom. Cá estou eu de volta. Consegui criar meu personagem. Deixei ele bem normal. Tem umas coisas aqui, né. Mais 18. Normalmente... Eu vou evitar não. Vou botar... Deixar embaçado, né. Caso apareça. Eu deixei bem normal aqui também. Inteligência 4, reflexos 4, habilidade técnica de corpo 5. Deixei bem... Médio. Ó. Corporativo, pouco de som. Isso aí, viu. Já tá. Tá. A mesma coisa que eu li lá. Naquela hora lá. Tá. Beleza. E eu devo dizer que os gráficos estão uma merda. E meu controle também está uma merda. Foi sofrível. Ficava subindo sozinho a barra de rolagem. Mas isso eu já não sei. Se é por conta do Remote Play. Pode ser. Não sei. Eu senti uns delays às vezes na hora de apertar os botões. E aí, se tá carregando. E também eu já peço desculpas de antemão. Porque eu acho que algum vizinho meu doidão. Tá fazendo festa essa hora. E eu tô gravando duas horas da manhã. Então. Peço desculpa. Bom. Vambora. E deve dar pra escutar a turbina aí do PS4, né. Eu só acho. Provavelmente dá. O que é que é? Caralho. Entendi. Opa. Tô sim. Fala. Tudo bem? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora das tripas. É. Eu vomitei. É só estresse. Ah. Esse trabalho vai te matar. Uma hora com quem fala. Ainda não morri. Alguém virou a casaca e entregou no seu agente. Ainda não morri. Não se preocupa. Ainda não morri. Exatamente. Ainda. Enfim. O que é que ele tá pegando? Opa. Tem algum problema? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai dar merda pra tu, vai. Porque tu que resolver é a cagada dos outros. Jack. Na contra-inteligência da Arasaka. A gente tá sempre na merda. Levantar. Tem que ir. Não se preocupe comigo. Não se preocupe comigo. Eu me viro de boa. Eu me viro de boa. Primeira vez em Night City. Preste muita atenção nos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica básica do jogo. Se você já é um marginal experiente, fica à vontade para desativar as dicas. Não relaxa. Acesse o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais e ler assuntos mais importantes de Cyberpunk 2077. Eita, estão dando umas travadas violentas, hein? PS4 tá como? Frenético. Ele vai decolar daqui a pouco. Opa! Dá pra falar contigo ou não, né? Caralho! Trancado. Mistrança sensibilidade. Eita, que medo do meu PS4 pegar fogo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos interagir com a planta? Vai para o escritório de Jenkins. Objetos de trabalho ativos aparecem na interface e ficam marcados como exclamação na interface no minimapa. Como é que eu corro? Trólogo. Dá o AI-3. A segurança da Arasaka evita revoltas em massa em São Francisco e salva a cidade. Licença. Licença, porra. Não tem que entrar aí? Nossa, estranha essa sensibilidade, hein? O meu contato é adicionado. Nossa, tá baixo. Acabei me enrolando. Me atrasei, mas já tô chegando aí. Caralho, que francor. Aquela puta da Bernat vai jogar a culpa na gente. Ah, vou desligar. Eu tô na minha sala. E não enrola. Tá bom. Vou procurar o James. Ah, já abriu. Pra cá? Tá, pode deixar. Opa, vou falar pra você? Falei com o antigo conhecido. Esse cara aqui? Não sabia que tu tava aqui em Night City. Como é que cê tá? Ah, sabe como é, né? Semana passada eu tava na Cidade do Cabo. Soube que tu tá na contra-inteligência. Depois de Frankfurt, você deve ter um problemão pra resolver agora. O Jenkins tá te liderando, né? Ele é aquilo que dizem mesmo? Aqui diz o Jenkins. Pra quem você trabalha, me fala sobre o Cidade do Cabo. E o que falam do Jenkins? Que ele é eficaz. Quase um psicopata. Na real, ele até enlouqueceu nos últimos tempos. A nossa nuca de bico. A Abernathy devia apoiar a promoção dele quando os japoneses chegassem. Mas acabou passando a perna nele. E você? Tá trabalhando pra quem? A Abernathy. Ela é muito boa. Bolou todo o plano da Cidade do Cabo sozinha. Abernathy. A puta que fodeu com a promoção de diretor de operações do meu chefe. Sabe como é? Essas coisas acontecem. É, rolam mesmo. E fala da operação na Cidade do Cabo. Operação Carga. Sabe qual é? Armar conflitos na África? Não sabia que tinha sido você. É, fui eu. A gente largou vários caixotes com fuzis no mar. Tiveram que tirar tudo com um barco de pesca emprestado. Aquele circo de sempre. Mas é assim que se vence a guerra. Não precisa ir. Escuta, foi mal. Eu tô com um pouco de pressa. A gente se fala depois. Tá bom? Tá, tranquilo. É bom te ver de novo. Beleza. Fodido por um, fodido por mil. Cacete. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Dá pra eu falar com todo mundo no andar? Peraí, deixa eu ver se eu vou falar com essa mulher. Não. Ah, tem tanto tempo que eu não jogo no PS4. Que tá estranho pra mim, pra ser sincero. E tá feio o jogo. Na moral, tá feio. Mas eu nem posso reclamar muito. O PS4 é do velhinho. Então, parecendo uma turbina, coitada. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Mar de Nuvens. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Diretora Bernat. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza. Depois da bomba que Frank Pooch jogou na gente. Do jeito que acertamos. Eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema. Não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência. Nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Vocês trabalham juntos há quanto tempo? Ou não é a primeira vez que ela te fodeu? Sempre significa quanto tempo? Antes de Night City, trabalhamos numa missão em Osaka. Dois anos de subterfúgio. Ela passou esse tempo armando pra mim. Só quando virou diretora de operações que ela colocou no meu ralo. Ah, pular aqui. Agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. Ah, você tem que se defender, não tem muito o que fazer. Você precisa se defender. Mostrar pra Abernathy que tu não é capacho. Tem razão. Se tu der um sacode nela, dos bons, ela te respeita. Tá aparecendo uma notícia aí em cima. Caramba, que doiteiro. Um caco de dados. Um caco de dados? Uma prova de confiança. Como é que ela acha? Pode pegar, relaxa. Bola. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Traumatim, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido. Tudo isso. Usa isso e joga Abernathy pra escanteio de vez. Você mesmo disse. Preciso me defender. E se eu recusar, é uma aposta bem alta. Se alguém descobrir que a gente falou disso, eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então, ninguém vai acreditar que tu não fez parte. E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido, V. Dá pra ver que a gente se entende. Tome isso aqui. Com dinheiro, sempre dá certo. Transferência de chip card é rastreável. O papel some assim que a gente gasta. Fazer o quê? Fudido por um, fudido por um. Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro trâmpago. Sem ligação corporativa. E pra missão principal. É. Acho que entendi. E eu pulei sem querer, putz. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar a vontade. E não me decepciona. Por que que eu virei um anão? James, contra a inteligência de Night Zero. Ele deita? Não. Tá. Tem como falar com ele de novo? O cara está muito estranho essa sensibilidade desse controle. Isso. Isso. O quarto novo. Trouxe os relatórios que pediu pra... Tá a falar com esse cara? Manda pra mim. Tô ocupado. Tá atrasado. Era pra você ter entregado isso ontem. Eu sei. Mas é só conseguir agora. Manda pra mim a caixa de entrada. E depois vamos ter uma conversinha. Leve o relatório e terminar o pessoal. Como tá no Ninho de Cobras? Ninho de Cobras. É. Falou e disse. Leio o relatório e terminar o pessoal. Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para isso, para a Zunzi. Vem nota no bar da Lise. Chegou lá em uma hora. A gente se conhece? Você? Ué. Ah, leio o relatório. Cadê? Aqui. Apareceu. Caraca, tá muito estranho. Aqui? Olha só. Preciso da sua aprovação. É possível que o contato nosso tenha sido exposto. Ah, tem a ver com Frankfurt ou o quê? Não. Quadrado. Frankfurt de novo? Não. Outro problema. Local. Me conta. Bem resumido. Nosso agente na biotécnica suspeita que foi descoberto. Deram acesso à segurança vermelha deles. Pois é, lá de cima. Ele tá procurando alguma sujeira, mas tá devagar. Tá, e aí? Eles estão limpos. Tipo, faxina total. Não tem nenhuma migalha. Suspeitamos que descobriram ele e estão passando dados falsos. A gente dá o sinal de retorno ou deixa ele procurando? Quais são os riscos? Riscos projetados. Ameaça de vida limitada. Não é o estilo da biotécnica. É possível que subornem para evitar falsas acusações na mídia. O cara tem filhos. Ele cederia. Pode tirar... Deixar ele procurando. Sei lá, tira ele de lá. Tira ele de lá, mas com calma, sem chamar muita atenção. Senão vão encontrar ele. O Jenkins vai enlouquecer. Eu cuido do Jenkins. Entendido. Entendido. Ah, tem que sentar. Tá no interagir o que é isso? Procura a música, não é ler. Vamos lá, trilha de rede rebeldes. Matendo demons. Matendo a rede americana. São só algumas tarefas diárias confiadas aos agentes especiais Netwatch. Se você prefere perder os olhos do que o seu deck, não é só talvez esteja pior. Interessante. Não dá para pegar. Sentar. Abrir gaveta. Abrir gaveta. Aí, olha lá. A Siri. Usar estimulante cognitivo. O que é isso, cara? Pegar cartão. Traumatinho. Usar estimulante. Vamos ver o que você vai fazer com ele. Tô louco. Ficou ligado. Usar. Arquivo. É isso, né? Resumo do relatório. Resumo do relatório. Pode olhar os dados candidatos nos relatórios de contatos de Utah, Nevada, Arizona e Montana. São confirmados nenhuma atividade de esforço nos NEWA. Contra o bem... O quê? Contra... A bens... Ou operações do Arasaca. Territórios federais. No entanto, a mesma conclusão não pode ser feita sobre as possíveis ameaças da Militec. Apesar da comparação anterior, evidentemente, laços com o governo NEWA. Fomos incapazes de obter informações valiosas devido ao controle mais rígido dos fluxos de informações e procedimentos internos. Devemos confiar em provas circunstanciais e não confirmadas nos nossos próprios agentes de campo por enquanto. Conclusão. Precisamos projetar mais informações. Os dados atuais são circunstâncias. Permite conclusões. Aqui, ó. Tá vendo que a barra de rolaje tá subindo sozinha? Olha lá. É meu controle bugando. Não, 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 não. Computador. Como é que eu fecho o arquivo? Ah, tem que ir pro outro. Peixe de estrela. Ah, são coisas pra ler, né? Olha que legal. Caralho, que maneiro. Bem, vamos sair. Vou levantar. Ok, vá pra garagem VA. Caralho, a porta. O gráfico tá tão ruim pra mim, que tá me confundindo. Não tenho nada a acrescentar. Para pro seu bolo ter cuidado. Não recebi o relatório na votação? Caralho, mó merda. A câmera é essa porra? Scanear o aparelho. Acesso concedido. Acesso concedido. Caralho, é isso? Isso é um carro? Entrar. Por favor, insira o seu destino. Por favor, insira o seu destino. Me mostra a análise de distrito primeiro. Mostra a análise de distritos. Relatos de maior atividade policial em Haywood. Nenhuma declaração oficial ainda. Interceptamos transmissões de rádio indicando que a MaxTac foi enviada à área. Relatórios de falha de sistema elétrico geral em Santo Domingo. Os outros distritos demonstraram atividades normais dentro do esperado. Bar, Lise. Destino, Bar da Lise. É entendido. A caminho. Ativar a fim de notícias. Tomar bebida. Hum, o que é isso? Este é o N54 News transmitindo uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. Cinco membros do Conselho Espacial Europeu morreram. Três estão em estado crítico. Ele ficou bêbado. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do Conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Eu não tenho certeza se o áudio está muito bom ou se o áudio está muito alto do jogo. Fique no N54 News para as últimas notícias. Que eu aumentei por conta do ruído do PS4. Então não tenho certeza como é que está. Mas fora isso, o que eu estou achando interessante? Opa, atendi. Entendi. Olá, Vê. Alô. A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantify de Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Está tudo em ordem? Tá tudo em ordem? É só um incômodo temporário. Nada demais. Não precisa se preocupar. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor. Três meditações ao dia. Isso vai melhorar o seu espírito. Pode acostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Tá, o cara vai ficar ali. Velho. Nenhuma área de pouso atribuída foi detectada no destino. Encontra os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Ah, e o treinador? O treinador vai ficar ali naquele canto ali? Bugou o treinador? Isso mesmo? Caralho, bugou o bagulho. Caralho, que bizarro. Chegamos ao seu destino. Beleza. Ah, agora ele sumiu. Caralho, o maluco ficou 300 anos ali. Qual é o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra. Minha nossa. Minha nossa. Calma. A gente não tá querendo treta com ninguém. Caralho. Mas eu quero treta. Dá pra bater em você? Não. Me deixa em paz. Dá pra bater nele? Algum? Triângulo? Não. Queria bater nele. Deixa eu ver uma coisa. Configurações. Desbugou isso aqui? Nossa, ainda tá meio bugado. Hum. Tem que olhar algumas coisas aqui. Nossa, tá muito ruim o meu controle. O que tá acontecendo? Mas pipoca... Com licença. Ah, fica de olho no VA. Fica de olho no VA pra mim, valeu? Merda. Eu não ganho pra fazer isso. Eu não pedi. Eu não quero ver nenhum arranhão quando eu voltar. Bem-vindo ao Batalise. Ué? Onde é que é aqui? Eita, as travadas. Não, não é aqui não, como é que é isso? Você não vê muito aqui, não é? É sempre bom ter vêm, calma. Agora senta aí e me conta o que te aflige tanto. Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os valentinos e a maestro. Pode levar uns edinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é? Não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Isso tem que ficar entre a gente. Jack, antes de começar, isso fica entre nós. Claro, Chico. É sério. Esse lance pode fuder comigo. E comigo? Tu sabe com quem tá falando, né? Com um cara que já fez isso antes. Lembra do que aconteceu no México, lá na fronteira? Se eu der um pio. Eu sei. Tu tirou o meu da reta. Se tivessem descoberto sobre os cartéis. Mas não falei nada, nem vou falar nisto. Por isso que tu veio falar com o Sr. Jack. Entrega o caco de dados. Dá uma olhada. Toma aí o caco de dados. Pô, que caralhos ele daria essa porra pra esse cara? Tudo bem, é amigo, mas porra... O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... motorista do caralho. Sem falar no freela. Uhum. É isso que falta. É isso que tu queres de mim? Que eu pipoca essa dica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa de situação delicada, Hermanito. É assassinato simples. Tu sabe como a Arasaka funciona? Ou... sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E vou. Tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Graças, mamita. Doce dupla de tequila com Roma e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. Tá, brindar é isto. Um brinde? Que merda isso quer dizer? Você pode homenagear a sua mãe, a sua irmã, até as mamãs que conhecem o bar. Mas é isto. Significa porra nenhuma. É isto. É isto. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã... Mandam alguém passar o ferro nem tu. É assim que funciona, Jack. Se quiser chegar no topo, tem que arriscar no jogo. Mas tu não tá no topo. E se o Saburo Arasaka... Tu és só o pendejo que mantém ele lá. Trabalhe para si. Viva para si. Assim que funciona. Um dia, quem sabe. Mas, por enquanto... Tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, te perderam? O que queres? Vê, não é? O Jenkins mandou vocês? Não sei quem são. Não. Não conhece. Mas te conhecemos muito bem. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Tô esperando. Não, não acho que vai rolar. Isso é entre mim e o Jenkins. Caralho! Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em dois minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Como descobriram essa porra? Não é da sua conta. Os dados, agora! Pô, tem como eu não entregar? As informações estão no caco. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernard daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta! Tu vem com a gente! Vamos! Ei! Se mexe! Abrolhos! Acho que esqueceram que estou bem longe, hein? Acho que esse barrio eu não faço três minutos. Estou a regalar. Beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. O que foi por pouco? Uff! Isso foi por pouco. Filhos de puta! Ve! Tu tá bem? Como se sente? Uma... Uma merda! Minha garganta tá seca. Não tô respirando. Igual quando me permito, tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ácido e vômito. É... Bem por aí mesmo. Ei! Quer que te leve pro medicânico? Não sei. Será que o Trauma Team tá vindo? O plano do Trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Caralho, esses putos são rápidos. Tá se sentindo bem mesmo? Tipo... Me dá um minuto... Pra reunir as forças. É... É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Não consegue se virar, pô. Tu não quis dizer não pra eles? Então lhes disseram primeiro. No fim, vai ser melhor. Tu vai bem. Além do mais, nem tudo está perdido. Vai dizer que ainda tem um amigo? Que gracinha. Não, idiota. Tu ainda tem a grana do trapo, não tem? Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar doceiro. É isso, cabrão. Não desiste, não. Ei! Tu tá me ouvindo? Não parece muito bem. Vê! Vê! Entrando, manito. Uma vida nova. Começa agora. Apagou. O PS4 deu uma relaxada, parou de... De querer levantar voo. Daqui a pouco volta a turbina. Por isso que eu tô deixando bastante tempo mútuo. No caso, eu, mutado. Olá, Night City! Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade! Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano! E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou Wayland Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal! É o que dizem. Mas não tem como ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro! As lendas de Night City! Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério! Não importa de onde você é! Não importa por onde você começa! O que importa é o caminho que você trilha! em Night City! A Cidade dos Sonhos! Viram a textura do carro, né? Caralho, que coisa bizarra! Caraca, parece que eu acabei nesses trailer. Um dos trailer do jogo. Caraca, é muito bizarra a textura assim. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Militech? Jack, a gente está falando de tecnologia confidencial e militar. Como é que você arranjou? Com a T-Bug. E a guria ainda fez uns arrustecitos. Por quê? Acha que ela sabe mais? Nada. Só disse que não faço o estilo dela. Tu vai entender. Tutorial, claro, pular tutorial. Não, vamos fazer outro tutorial. Claro. Por que não, né? Por que não, né? Vamos aprender um pouco. Tá. Não custa nada, né? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Eita. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas ao seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Agora... Pro posto 1, verme! Vai, vai, vai! Espero que tenha se preparado para se aventurar nesse parque dos fascistas. Vamos iniciar treinamento. Carregando. Tá. Eita. Mais um loader. Tá. Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, para dar aquela aquecida... Caralho! Que porra é essa? Pegue uma arma. Balas podem ricochetear em superfícies. Pegar. Eita. É, não achei que você teria tanta dificuldade. Que que você acha de dar aquela dificultada? Porra, errei? Ah, 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 ah! Olha a automática. Legal. Mas é mais realista se o alvo estiver armado. Para de perder tempo e acha uma cobertura. Agachar. Se esconder, a cobertura pode proteger o inimigo. A gente perdeu a mira, porra. Olha a minha vida ali em cima. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Reanimador. Tá, que porra é essa? Aqui em cima, peraí. Peguei. Para cima. É a cura, é o rio. Tá. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Ok. Olha só. Trouxe uns tchuns com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né? Baixa aí, cara. Cadê? Eu preciso uma granada. Fudeu. Vai. Ai. Vai tirar em mim. Ai, meu Deus. Tô morrendo em treinamento. Entendem. Bom trabalho! Fica na plataforma para seguir em frente. Ok. Caralho, por que que do nada minha câmera está tipo assim, sei lá, olhando para o alto e rodando? Que porra foi aquela cara? Isso é mais bug do jogo? Corpo a corpo. Porra, corpo a corpo no tiroteio? O que será que ataca? Tô ligado que tem um bocadinho de ataque. O que será que ataca? Olha isso! Não estou fazendo nada. Tem um maluco ali. R1. Dourado escaneio. L1. R1. Espera aí, como é que é? Ali. Ativar. Como é que eu hackei essa porra? Ah, escaneei dois objetos aí. Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar ferramentas. Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Hack mágico? Hack mágico? Assim. Executar. Bloqueado? Ué. Não entendi. Ah, foi. Iniciar. Caralho, que porra foi essa? Manda um hack mágico na tela para distrair. Caralho, que porra foi essa? R1. R1. Dados. Hack. Ah, distrair inimigo. Executar. Que estranho. Lixo, corpo. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Ah, o que que eu aperto? Beleza. Todo seu. Pode derrubar ele. Como? Quadrado. Ah... Abater não letal. Abater, porra. Mas não letal, caralho. Que isso? Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Caraca. Isso foi o pescoço quebrando? Sério? Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Ah... Eita, bugou. Ah, tá. Ah, é possível esconder inimigos mortos conscientes em certos lugares. Isso ajuda de... Ah, legal. Levanta aí. Como é que eu interajo com isso? Largar. Tá. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar a atenção. Olha que legal. Se o cara tiver perto de uma agulha, pode ser guardado o corpo. Ele... Enfiei ele lá. Beleza. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se. Não sei, filho. Olha ali. Onde? Ali? Vamos executar. Hacks rápidos mais avançados permite que você use o ambiente ou inimigos como vantagem. Ah, legal. Tá. O que que eu tenho aqui? Olha só. B... Como é que é? B55... A... Ah, tá. 55... B... 55... B... 55. Meu merda, controlou isso. Agora, detona a granada. Tá. Como? Ah, ali ó. Tem que sair pra ir mais rápido. Porque eu não sei. Morreiro. Pra sair da câmera, aperte bola. Viu só? Era só desligar o cérebro e seguir as ordens. Que nem na Militex. Desligar o cérebro. Tá bom. Olha isso, cara. Que loucura. Se já terminou, é só dar o Delta. Só não esquece disso. Delta. As ruas não vão te dar dicas nem segundas chances. Conclua. Use a porta para a saída. Simulação. Furtividade. Não, eu vou sair. Cadê? Ah, não. Eu tenho que concluir? E aí? Vamos lá? Cadê essa porta? Essa é aquela lá, né? Não. Eu quero concluir porra nenhuma, não. Eu vou sair. Eu já vou fechar o vídeo. E vou falar algumas coisas. Ver se vai ter alguma coisa diferente. Tá rolando ali. Looting. Vai, vai, vai. Nada não? Eita. E aí? Nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho. Bem. Deixa eu dar uma pausa. É... Eu já vou encerrar o vídeo. Mas... Antes eu quero falar um negócio. Eu tô jogando aqui e já tem o quê? Tem mais ou menos quase uma hora. É... Eu estou bem incomodado com essa imagem. Não com os gráficos. Os gráficos não me incomodam muito, não. Mas tô falando no caso da imagem aqui. Com o Remote Play. No... No PC. Fora o fato do meu controle estar dando umas bugadas. Eu acho que isso aqui... Isso não é o controle ficando ruim. Quase certeza. Não tenho certeza absoluta, mas quase certeza. E... Bom. O que que eu vou fazer? É... Eu vou continuar a série. Vai ter a série aqui no canal. É... E o que que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu caminho. O que eu vou fazer. Vou ir fazendo o que me der na telha. Todas as procuras possíveis que eu... Que eu quiser. E... Eu não vou falar. Eu vou gravar do PS4. E vou... Editar. E vou subir pro... Pro... Pro Youtube. Eu não vou falar. Não vai ter minha voz. Nos vídeos. Porque... Dá pra gravar no PS4. Mas infelizmente... Não tem... Os mesmos filtros que eu tenho no OBS. O PS4. Obviamente não tem. E... Meu microfone tá uma merda. Ele tá estourado. Tanto que... Vaza facilmente qualquer tipo de barulho. Então... É só isso que eu queria falar. O próximo vídeo vai ser provavelmente diferente desse aqui. Mas... Muito obrigado você que assistiu aí. E... Bom... Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou dislike. Caso eu não tenha gostado. E até... O próximo vídeo. Tchau, tchau.